No céu não entra pecado, Fadiga, tristeza e nem dor, Não há coração quebrantado, Pois todos são cheios de amor, As nuvens da vida terrestre, Não podem a glória ofuscar, O reino de gozo celeste, Que Deus quis pra mim preparar, Irei eu pra linda cidade, E Jesus me dará um lugar, Os crentes de todas idades, A Deus hei de sempre louvar, Do céu tenho muitas saudades, Das glórias que lá hei de ver, Oh, que gozo vou ter, Quando eu vi meu Senhor, Odeado de grande esplendor, Pagar não é necessário, A casa que lá hei de ter, E meu eterno vestuário, No céu nunca vai se romper, Jamais viverei em pobreza, Aflito no meu santo lar, Ali há bastante riqueza, Da qual poderei desfrutar, Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, Com os crentes de todas idades, A Deus hei de sempre louvar, Do céu tenho muitas saudades, As glórias que lá hei de ver, Oh, que gozo vou ter, Quando eu vi meu Senhor, Odeado de grande esplendor, No céu o luto é banido, Em terros não hão de passar, Sepulcros jamais são erguidos, Lá mortos não vou encontrar, Os velhos serão transformados, Mudados nós vamos ficar, Quais astros por Deus espalhados, No céu para sempre brilhar, E irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, Os crentes de todas idades, A Deus hei de sempre louvar, Do céu tenho muitas saudades, Das glórias que lá hei de ver, Oh, que gozo vou ter, Quando eu vi meu Senhor, O teatro de grande esplendor, O teatro de grande esplendor, Senhor meu Deus, Quando eu, Maravilhado, Contemplo a Tua imensa criação, A terra e o mar, E o céu todo estrelado, Me vem falar, Da Tua perfeição, Então minha alma canta a Ti, Senhor, Grandioso és Tu, Grandioso és Tu, Grandioso és Tu, Grandioso és Tu, Quando as estrelas, Tão de mim distantes, Vejo a brilhar, E o vívido esplendor, Relembro a Teu, As glórias cintilantes, Que meu Jesus, Deixou por meu amor, Então minha alma canta a Ti, Senhor, Grandioso és Tu, Grandioso és Tu, Então minha alma canta a Ti, Senhor, Grandioso és Tu, Grandioso és Tu, Olho as florestas murmurando ao vento, E ao ver que Tu plantaste cada pé, Recordo a cruz, O lenho tão cruento, E meu Teu Filho afirmou a minha fé, Então minha alma canta a Ti, Senhor, Grandioso és Tu, Grandioso és Tu, Grandioso és Tu, Então minha alma canta a Ti, Senhor, Grandioso és Tu, Grandioso és Tu, E quando penso que Tu, Não poupaste Teu Filho amado, Teu Filho amado, Amor de mim, Meu coração que nele Tu, Tu ganhaste, Transporta o Pai de amor que não tem fim, Então minha alma canta a Ti, Senhor, Grandioso és Tu, Grandioso és Tu, Então minha alma canta a Ti, Senhor, Grandioso és Tu, Grandioso és Tu, Amor de mim, це me fortul, Que tr Ao fim dar o labor desta vida Quando a morte a teu lado chegar Que destino há de ter a tua alma Qual será no futuro teu lar Meu amigo hoje tu tens a escolha Vida ou morte qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Procuras a paz neste mundo Em prazeres que passam em vão Mas na última hora da vida Eles não mais te satisfarão Meu amigo hoje tu tens a escolha Vida ou morte qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Por acaso tu riste, ó amigo Quando ouviste falar de Jesus Mas somente Jesus pode dar Salvação pela morte Salvação pela morte na cruz Meu amigo hoje tu tens a escolha Vida ou glória Vida ou morte qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Tens manchada Tens manchada tua alma Tens manchada tua alma e não podes Contemplar o semblante de Deus Só os crentes de corações Só os crentes de corações limpos Poderão ter o gozo nos céus Meu amigo hoje tu riste Meu amigo hoje tu tens a escolha Vida ou glória Ou glória Tens manchada tua alma e não podes Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Se decides deixar teus pecados E entregar tua vida a Jesus Trilharás sim na última hora Um caminho brilhante de luz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Amanhã pode ser muito tarde Minha vida seja assim Consagrada a ti, Senhor Possa sempre tu por mim Operar o seu amor A minha alma lava salvador No teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre Que meus peçamentes vão Onde os santos possam ir Numa eterno Minha voz se faça ouvir A minha alma lava salvador No teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre Veja o meu sangue puro carnesim Consagrado em teu amor Que meus lábios Que meus lábios Que meus lábios jeová Viva para sempre Toma, ó Deus Que meus lábios Que meus lábios Hoje a vida no meu ser Enche-me do teu fervor A minha alma lava salvador No teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre Oh, recebe-me Senhor Quando venho me prostrar Aos teus pés, ó Salvador Hoje vem me consagrar A minha alma lava salvador No teu sangue puro carnesim Minha vida toma para ser Senhor Viva para sempre No teu sangue puro carnesim No teu sangue puro carnesim No teu sangue puro carnesim Fala Jesus querido Fala Jesus querido Fala-me hoje sim Fala com tua bondade Fica ao pé de mim Meu coração aberto está Fica ao pé de mim Fica ao pé de mim Que os guia a pedir o Senhor Que os guia a pedir o santo dom Fica ao pé de mim 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 E a tua santa greve, deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te-ei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em terno dor, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão, por tudo que tu fizestes por mim. Por tua graça no meu coração, ele me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó faz-me Senhor. Mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti. Mais grato a ti, que graça deste ao meu coração. A santidade, a paz e a fé. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais grato a ti. 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 Mais grato a ti. Mais grato a ti, mais grato a ti. 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 Ó meu Senhor, Tu fizeste por mim O que ninguém poderia fazer Na cruz pregado, vendeste assim Sangue no qual sempre posso vencer Mais grato a Ti, mais grato a Ti Mais consagrado, ó faz-me Senhor Mais humilhado e cheiro de amor Faz-me mais grato a Ti Mais grato a Ti Aonde guiar-me, meu Senhor? Eu seguirei por Seu amor É Sua mãe que me conduz Por ferida sobre a cruz Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Acho prazer em Te seguir Descanso e paz me faz sentir Doce é a mim o Teu querer Coço me traz Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Sigo sem medo, meu Senhor Sigo sem medo, meu Senhor Que me encheu do Seu amor Sentindo perto Sua mão Posso cantar na escuridão Posso cantar na escuridão Guia-me sempre, meu Senhor Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Para o Seu reino me conduz Pelo jardim e pela cruz Lá ficou morto, o velho eu Lá meu Espírito revivi Guia-me sempre, meu Senhor Guia meus passos, Salvador Tu me compraste sobre a cruz Rege-me em tudo, meu Jesus Eu nunca me cale, meu Senhor I nunca me calei em tudo, meu Senhor Desprezando toda dor eu vou adiantar E o calvário ao pecador sempre apontar Flechas transpassaram-me, padeci grandor Mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor A face adorada de Jesus verei Com a creia amada no céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Pode a noite escura ser ao servir Jesus Mas clamando com poder brilhará a luz Podem os laços de Satã todos me cercar Mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar A face adorada de Jesus verei Com a creia amada no céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Quando estou a contemplar a montanha além Onde a luta a governar está Jesus também Que estende a sua mão sobre nós também Sei assim, minha luz, que me quis salvar Sei assim, que por mim, Cristo bela aqui A face adorada de Jesus verei Com a creia amada no céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar Ó Jesus, minha luz, que me quis salvar Sempre as ondas estou sem luz Quase a perecer Meu piloto é Jesus Pode me valer O meu barco guia bem pelo bravo mar Sim, Jesus, me conduz Posso sossegar A face adorada de Jesus verei Com a creia amada No céu estarei Na mansão dourada e nos vou cantar A Jesus, minha luz, que me quis salvar Só o sangue de Jesus tem poder pra nos lavar E que de toda mancha nos limpar Todo que lavado for nesse sangue expiador Não mais teme a morte nem a dor Só o sangue pode libertar E também nos lavar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus A morada de Jesus Só o sangue de Jesus guarda-nos da corrupção Que nos livrar Que nos livra da vil tentação Esse sangue de Jesus Esse sangue tem valor Pois é preço do amor Com que resgatou Com que resgatou-nos do Senhor Só o sangue pode libertar E também nos lavar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Só o sangue de Jesus tem poder pra preservar E é o que a Deus quer agradar Todo ouro é sem valor Pra pagar o grão favor Do eterno e divino amor Só o sangue pode libertar E também nos lavar Pelo sangue vamos nós alcançar A morada de Jesus Cristo já nos preparou O manjar que nos comprou E agora nos convida a cear Com celeste alma na E de graça Deus te dá Vem faminto tua alma saciar Vem cear o mestre chama Vem cear Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem faminto a Jesus Vem cear Pão Os discípulos a voltar Sem os peixes apanhar Mas Jesus os manda Outra vez partir Ao tornar a praia então Vem no fogo peixe e pão E Jesus que os convida sem a vir Vem será o mestre chama, vem será Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem fomento a Jesus vencerá Quem sedento se achar Venha Cristo sem tardar Pois o vinho se mistura ele dá E também dá vida ao pão Que nos traz consolação Eis que tudo preparado já está Vem será o mestre chama, vem será Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem fomento a Jesus vencerá Breve Cristo vai descer E a noiva receber Seu lugar ao lado do Senhor Jesus Quem a fome suportou E a sede já passou Lá no céu irá será Lá no céu irá será em Santa Luz Vem será o mestre chama, vem será Mesmo hoje tu te podes saciar Poucos pães multiplicou Água em vinho transformou Vem fomento a Jesus vencerá Vem será Vem será Música Deus enviou Seu Filho amado Pra tenturar E me salvar Na cruz morreu Por meu pecado Mas ressurgiu E vivo como o Pai está Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está E quando enfim Chegar a hora Em que a morte Enfrentarei Sem medo então Terei vitória Irei a glória Ao meu Jesus Que vivo está Porque Ele vive Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está De meu Jesus Que vivo está De meu Jesus De meu Jesus Porque Ele vive Ele vive Que vive E de meu Jesus De meu Jesus Que vivo é Em quebrar Aquele Jesus Aquele Jesus Que vivo é De meu Jesus Porque Ele vive Posso crer no amanhã Porque Ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está Está nas mãos De meu Jesus Que vivo está Que vivo está De meu Jesus Que vivo está Quando o sol brilhar em qualquer lugar Tu precisas de Jesus Quando escurecer, tudo fenecer Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus O pecador vem para a luz Que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Calme ter perdão, plena salvação Tu precisas de Jesus Para caminhar firme e sem errar Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus Pecador vem para a luz Que resplandeceu na cruz Tu precisas de Jesus Mesmo havendo paz Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus Quando a morte Quando a morte entrar em teu próprio lar Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus Eu preciso de Jesus Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus Tu precisas de Jesus Longe do Senhor andava No caminho de horror Por Jesus não perguntava Nem queria o seu amor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar No juízo não pensava Nem na minha perdição Nem na minha perdição Nem minha alma desejava A eterna salvação Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Já cansado do pecado Fui aos pés do Salvador E ali caiu o fardo De tristeza e de dor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Como é maravilhoso Pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o repouso E ficar ao pé da cruz Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Pois deseja te salvar Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Quando a angênica O meu nome proclamar Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus Te amar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Quando o céu for enrolado Quando o céu for enrolado E o sol não der mais luz O meu nome ouvirei Jesus 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 chamar Passarão a terra ou o mar Mas permanecerá Jesus Que meu nome vai na glória pronunciar Glória, glória e aleluia No meu nome ouvirei Jesus Eu espero ouvir Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvir Jesus a me chamar Oh, que música suave Há de ser pra mim ouvirei Jesus a me chamar O meu nome Jesus a me chamar O meu nome Jesus a me chamar Oh, que gozo vai minha alma Lá nos altos céus fluir Quando Cristo o meu nome proclamar Glória, glória e aleluia Glória, glória e aleluia O meu nome ouvirei Jesus a me chamar Glória, glória e aleluia Eu espero ouvirei Jesus a me chamar Eu espero ouvir Jesus a me chamar Chuvas de graça Chuvas de graça Chuvas de graça Glória, glória e aleluia Chuvas de graça Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Faça os teus servos piedosos Dá-lhes virtude e valor Dando os teus dons preciosos Do Santo Preceptor Chuvas de graça Chuvas pedimos, Senhor Manda-nos chuvas constantes Chuvas do Consolador Manda-nos chuvas constantes Morri na cruz por ti, morri pra te livrar, meu sangue ali verdi, posso te salvar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim, vivi assim por ti. E em dor, em desabor, e tudo fiz aqui, pra ser teu salvador. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, a fim de te salvar. A vida consegui, que tu irás gozar. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Eu trouxe a salvação. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Morri, morri na cruz por ti, que fazes tu por mim. Vamos juntos, galera! 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 Vamos juntos, nosso Deus! Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Derramou seu sangue puro Pra revir a mim Quando ungido sou de azeite Sou curado enfim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Só nossa alma é bem segura Oculta em Jesus Ele o bálsamo da vida Derramou na cruz Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Meu amigo Não importa se a tua dor é física ou espiritual Uma dor na alma Ou mesmo se os médicos já disseram Não tem jeito Jesus continua sendo o médico dos médicos Ele cura sim Glória a Deus Glória a Deus Eterna glória Temos-lhe louvor Glória a Cânticos e osanas Dai ao Redentor Cristo cura sim Cristo cura sim Cristo cura sim Seu amor por nós é imenso Ele cura sim Oh quão cego andei E perdido Vaguei Longe 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 Do meu Salvador Mas do céu Ele desceu E seu sangue Verteu Pra salvar O tão pobre Pecador Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Eu vi Meu pecado Castigado Em Jesus Foi ali Pela fé Que os olhos Abri E agora Me alegro Em sua luz Eu ouvia Falar Dessa graça Sem par Que do céu Trouxe Nosso Jesus Mas eu surdo Mas eu surdo Me fiz Converter-me Não quis Ao Senhor Que por mim Morreu Na cruz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Eu vi Meu pecado Castigado Em Jesus Foi ali Pela fé E os olhos Abri E agora Me alegro Em sua luz Mas um dia Senti Meu pecado E vi Sobre mim A espada Da lei Apressado Fugi Em Jesus Me escondi E abrigo Seguro Nele Achei Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Eu vi Meu pecado Castigado Em Jesus Foi ali Pela fé Que os olhos Abri E agora Me alegro Em sua luz Valditoso Então Este meu coração Conhecendo É céu Su amor Que levou Meu Jesus A sofrer Lá na cruz Pra salvar Um tão pobre Pecador Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia Eu vi Meu pecado Castigado Em Jesus Foi ali Pela fé Que os olhos Abri E agora Me alegro Em sua luz E agora Eu vi Pela fé Com Tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou a salvador. E não me atrevo a dar nenhum só passo, sem Teu amparo, meu Jesus Senhor. Com Tua mão, segura bem a minha, e mais e mais unido a Ti, Jesus. Ó, traz em mim, que nunca me desvie de Ti, Senhor, a minha vida e luz. Com Tua mão, segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, Teu rosto, vento, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que Tu por mim quiseste atravessar, Com Tua mão, segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares, esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze, Teu eterno amor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu gozo. Jesus sim vem Do céu em glória Ele vem Ecoa nova Pelo mundo além Ó esperança Que a sua igreja Atenda e glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança É sua vinda O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Ai ai Nossa esperança É sua vinda O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã Ai 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 Jesus sim vem Os mortos esperando estão O grande momento Da ressurreição E do sepulcro Em breve se levantarão Vai glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança Nossa esperança É sua vinda O rei dos reis Vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã É a luz da manhã экs Estilando a corrupção e a dor Quebrando os laços Tu astutos do fador Dá glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Jesus sim vem completamente restaurar o mundo O que se arruina sem parar Se todas as coisas vem depressa Transformada em glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar É a luz da manhã raiar Jesus sim vem Sem terna adoração Daremos nós ao rei de coração Ao grande autor Da nossa eterna salvação Dá glória a Deus Jesus em breve vem Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar Nossa esperança é sua vida O rei dos reis vem nos buscar Nós aguardamos Jesus ainda É a luz da manhã raiar É a luz da manhã raiar É a luz da manhã raiar Os fiéis são trasladados Seu trabalho aqui vindou A carreira desses santos Nesta vida já cessou Do Senhor os bons seipeiros Terminaram o seu amor A colheita completou-se É a vinda do Senhor O rei está voltando A trombeta está soando Para os santos trasladar Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem nos buscar Esta terra estão subindo Os remidos para o céu Ao encontro do Deus Filho Que aparece além do véu E o tempo está deserto Sua pregação É notícia em toda parte Jesus Cristo já voltou O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando Para os santos trasladar Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem nos buscar Os remidos vão subindo É a festa celestial Todo o céu está se abrindo Num bem-vindo sem igual Ao som de muitas águas Nós ouvimos entoar Aleluia Ao Cordeiro Vamos indo para o lar O rei está voltando O rei está voltando A trombeta está soando Para os santos trasladar Sim, o rei está voltando O rei está voltando Aleluia Ele vem nos buscar Aleluia Irmãos amados Irresgatados Irresgatados Segui avante E triunfantes Combateremos E venceremos No nome santo De Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Eu fui lavado Santificado Vive perdido Mas sou remido No nome santo De Jesus Irmãos amados Santificados Vivem unidos Pois sois remidos Não mais temendo Não mais temendo O bem fazendo No nome santo De Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Fiz e perdido Mas sou remido No nome santo De Jesus Irmãos amados Purificados Sede valentes Sede valentes E muito prudentes Estais lavados E libertados No nome santo De Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Vive perdido Mas sou remido No nome santo De Jesus No nome santo Alegre canto Eu fui lavado Santificado Vivo perdido Mas sou remido No nome santo De Jesus Já refugia a glória eterna de Jesus, o rei dos reis Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez Vem Senhor, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vem Senhor, vem Jesus O clarim que chama os crentes, a batalha já soou Cristo à frente do seu povo, o de nós já conquistou O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou Vencendo, vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus Eis que em glória refugiente Sobre as nuvens descerá E as nações, os reis da terra com poder governará Com poder e santidade toda a terra regerá Vencendo, vem Jesus Glória, 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 aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo, vem Jesus E por fim entronizado as nações irá julgar Todos grandes e pequenos o juizão de encarar E os remidos triunfantes lá no céu irão cantar Venceu o rei Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Venceu o rei Jesus Onde cruz se erigiu Dela o dia fugiu Como emblema de vergonha e dor Mas contendo esta cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim pecador Sim eu amo a mensagem da cruz É morrer eu a vou proclamar Levarei eu também minha cruz Até por uma coroa Estou a trocar Desde a glória do céu O cordeiro de Deus Ao calvário milhante Paixão Esta cruz Esta cruz Tenho pra mim Atrativo e sem fim Porque nela Jesus me salvou Sim eu amo a mensagem da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Eu a vou proclamar Levarei eu também Em minha cruz Em minha cruz Até por uma coroa Trocar Nesta cruz Padeceu E por mim Já morreu Meu Jesus Para dar-me o perdão E eu me alegro Na cruz Nela vem Graça e luz Para minha Santificação Sim eu amo a mensagem Da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levarei eu também Minha cruz Até por uma coroa A trocar Eu aqui Com Jesus A vergonha A vergonha Da cruz Quero sempre Levar e sofrer Cristo vem Me buscar E com Ele No lar Uma parte Uma parte Da glória E de Deus Sim eu amo A mensagem Da cruz Até morrer Até morrer Eu a vou proclamar Levarei Eu também Minha cruz Até morrer Até morrer Até morrer Tchau Tchau Plena paz e santo gozo Tenho em ti Ó meu Jesus Pois eu criei tua morte Sobre a cruz O Senhor só confiando neste mundo viverei Entoando aleluias ao meu Rei Glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim Pois sua graça me encheu de amor sem fim Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei Entoando aleluias ao meu Rei Glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Este mundo não deseja tão bondoso Salvador Não sabendo agradecer seu grande amor Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei Entoando aleluias ao meu Rei Glória ao meu Senhor, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Quando o povo israelita, com Jesus se consertar Dando glórias ao seu nome sem cessar Nesse tempo, céu e terra, como ser a mesma greia Entoando aleluias ao meu Rei Glória ao meu Rei É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Glória ao meu Rei Glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei Entoando aleluias ao meu Rei Em fervente oração Vem o teu coração Na presença de Deus me amar Mas só podes fluir O que estás a pedir Quando tu deixares voltar Quando tudo perante o Senhor estiver E todo o teu ser Ele controlar Só então has de ver Que o Senhor tem poder Quando tudo perante o Senhor estiver 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 Maravilhas de amor Te fará o Senhor Te fará o Senhor Atendendo a oração que a sinta Seu imenso poder Seu imenso poder Te virá Te virá Se o imenso poder Te virá socorrer Quando tudo Que o Senhor Que o Senhor tem poder Quanto tudo Quando tudo Deixares 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 Te Deixares 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 Tenho poder Quando tu Charis Maltar Espírito, alma e corpo Oferto a ti, Senhor Como hóstia verdadeira Em oblação de amor Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Ó, desce fogo santo Do céu vem tu selar Sou teu, ó Jesus Cristo Teu sangue me comprou Eu quero a tua graça Pois de ti sempre sou Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Ó, desce fogo santo Do céu vem tu selar Espírito divino Do pai a promissão Sedenta alma pede A ti a santa unção Eu tudo a Deus consagro Em Cristo vivo altar Ó, desce fogo santo Do céu vem tu selar Fala, Jesus querido 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 Suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te e de bom. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Para teus filhos, fala, e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom. Quererão consagrar-se, para suas vidas dar, obedecendo a Cristo, e com fervor amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre-te e de bom. Fala-me cada dia, sempre em terno tom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Como no tempo antigo, Tu revelaste a lei, Mostra-me Tua vontade, e a Tua santa grecia. Deixa-me gloriar-te, quero a Ti louvar, cantar alegremente, e sempre Te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, Livre-te e de bom, sempre em terno tom, ouvir Tua voz eu quero, e neste mesmo som. Ó meu Senhor, Tu fizeste por mim, O que ninguém poderia fazer, na cruz pregado, vendeste assim, Sangue no qual sempre posso vencer, mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, Ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por Seu amor? É Sua amante, me conduz, morre ferida sobre a Ti. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, Tu me compraste sobre a cruz, Rege-me em tudo, meu Jesus, acho prazer em Te seguir, descanso e paz me faz sentir, Doce é a mim, meu Deus, doce é a mim, o Teu querer. cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do Seu amor, sentindo perto Sua mão, posso cantar na escuridão, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, para o Seu reino, me conduz, pelo jardim e pela cruz, lá ficou morto o velho eu, lá meu Espírito revivi, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador, Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, Tchau, tchau. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o calvário ao pecador, sempre apontar, flechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor, a face adorada, que Jesus verei, com a creia amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar, a Jesus, minha luz, que me quis salvar, pode a noite escura ser, ao servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz, podem os laços de satã, todos me cercar, mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar, a face adorada, que Jesus verei, com a creia amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar, a Jesus, minha luz, que me quis salvar, quando estou a contemplar, a montanha além, onde a luta a governar, está Jesus também, que estende, que estende a sua mão, sobre nós, da luz, sei assim, que por mim, Cristo vela aqui, a face adorada, que Jesus verei, com a creia amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar, a Jesus, minha luz, que me quis salvar, Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer, o meu barco guia bem, pelo bravo mar, sim, Jesus, me conduz, posso sossegar, a face adorada, de Jesus verei, com a creia amada, no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar, a Jesus, minha luz, que me quis salvar, só o sangue de Jesus tem poder pra nos lavar, e que toda mancha nos nos limpar, todo o que lavado for, nesse sangue expiador, não mais teme a morte, nem a dor, só o sangue pode libertar, e também nos lavar, pelo sangue vamos nós alcançar, a morada de Jesus, só o sangue de Jesus, guarda-nos da corrupção, e nos livra da vil tentação, esse sangue tem valor, pois é preço do amor, com que resgatou-nos o Senhor, só o sangue pode libertar, e também nos lavar, pelo sangue vamos nós alcançar, só o sangue de Jesus, tem poder pra preservar, e é o que a Deus quer agradar, todo ouro é sem valor, pra pagar o grão favor, do eterno e divino amor, só o sangue pode libertar, e também nos lavar, pelo sangue vamos nós alcançar, a morada de Jesus. Cristo já nos preparou, o manjar que nos comprou, e agora nos convida a cear, com celeste almanar, que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar, vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te podes saciar, Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. E os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir, ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida sem a vir, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te podes saciar, Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha Cristo sem tardar, pois o vinho se mistura, ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação, eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te podes saciar, Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer, e a noiva receber, seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou, quem a fome suportou, e a sede já passou, lá no céu irá cear, em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te podes saciar, Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou, vem faminto a Jesus, vem cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Vem cear, a na ря da Aria da Aria da Aria da Aria da Aria da Audio Jungle 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 O Rio de Janeiro O Rio de Janeiro